Olha só, Cheetos! Cheetos! Festa! Vara de queijo! Olha só, ele fica vermelho! Olha isso! Perna de frango! Tcham! Cachorro quente! É um morcego! Anel de cebola! O que é isso? Anel! Última vez! Tudo feito! Vamos fritar! Hambúrguer de Cheetos! Tão macio! Tão bom! Mostarda! Molha de fogo picante! Pedra, papel, tesoura! Ganhei novamente! Vou escolher este aqui! Eu vou escolher este aqui! Cheetos! Frango! Tão crocante! Quente! Molha picante! Ketchup! Pedra, papel, tesoura! Que bom! Ketchup! Molha picante! Vara de queijo! Picante, maionese, wasabi, pedra, papel, tesoura! Cheetos! Anel de cebola! É uma mordida! Tão gostoso! Geleia de creme de dentes! Molha de queijo! Pedra, papel, tesoura! Legal! Eu escolherei o molho de queijo! E eu o molho de creme de dentes! Demais! Incrível! Juntas! É bonito! Oh, legal! Uh, é cedo e salgado! Tchau, tchau!